Você conhece David Fincher? Quem? Começando aqui mais um Casal Audiovisual Eu sou a Amanda E hoje E eu sou o Júnior E hoje nós vamos falar quem é o nosso quadro de diretores E quem é o diretor gênio que fez o seu filme favorito Ou o filme que você já assistiu e acha muito bom e não sabe quem fez O cara se chama David Andrew Léo Fincher Nascido em 28 de agosto de 1962 Americano Ator, diretor e produtor de cinema Executivo Que é um detalhe muito importante Que é o que traz verbo para o seu filme ser realizado 32 anos de carreira E 28% de filmes que esse cara gosta E ele é muito bom no que ele faz Ele tem 17 filmes E começou sua carreira ainda criança Quando ele brincava com a sua camerazinha de casa e tal Com 18 anos ele começou a trabalhar numa empresa de animação Do nosso querido diretor George Lucas Só isso, né? Aos 21 anos ele decidiu Parar de... Porque é George Lucas, meu Deus do céu Eu vou começar a morar na selva para não ter vizinhos Fazer comercial de TV, né? É porque... Enfim, acho que... Os diretor geralmente eles vão por esse caminho, né? Igual a minha, eu já fiz um videoclip Entre esses videoclipes Ele fez com a nossa querida Madonna Michael Jackson Rolling Stones Ele pegou e foi chamado para fazer o que? Dirigir? O filme Alien, né? O terceiro filme Alien 3 Foi o primeiro filme que ele dirigiu E há quem diga que é um dos melhores Dos três A galera gosta muito desse filme, né? Todos os diretores tem um ator Parceiro As pessoas são together O David Fincher, nada mais nada menos É que o nosso querido e maravilhoso Brad Pitt Cinco filmes E nós, né? Como sempre falamos aqui dos diretores Separamos os filmes que ele já fez E que provavelmente você já assistiu Ele fez Seven Os Sete Crimes Capitais De 1995 Esse foi o grande filme, assim Tipo, foi o primeiro grande filme dele, né? O Seven, ele realmente é um filme, cara Maravilhoso E ele começa a deixar a sua marca A sua característica, né? Que tem o Brad Pitt Tem o Morgan Freeman E tem o Kevin Space Conta a história de um policial Dois policiais, né? Que vai investigar um serial killer Tipo, eu não vou contar muita coisa não Porque talvez entregue o spot do filme Eu não vou fazer isso Sempre E tem que investigar os crimes, né? E tem a ver com isso, né? Com os Sete Pecados Porque a tradução do Brasil ajuda bastante Porque o filme é só Seven Clube da Luta De 1999 Em 1999 Em 1999 Você já deve ter ouvido falar A gente mesmo falando aqui Do filme Clube da Luta Porque é um filme maravilhoso Um filme cult Que você deve assistir E é do David Fincher E tem a parceria dele lá Com o Brad Pitt E Edward Norton Edward Norton Entrando aí nessa parada E aí é que você vai pegando As coisas do David Fincher Ele vai te entregando Um material lindo De cinema Ele é inteligente E faz filme inteligente Pra gente de todos os tipos Inteligente ou não E acabou O cara é muito bom Um outro filme dele Que é muito bom também Que ele Depois dessa pegada Do Clube da Luta Ele veio com um filme Chamado Zodíaco De 2007 Que é baseado Em fatos Que conta a história De um outro serial killer Ele gosta muito desse tema É um outro filme dele Maravilhoso É um filme baseado em fatos reais Tem o Mark Ruffalo Robert Downer Jr Que eu gosto muito dele também E tem o Jake Heckler E o Mark Ruffalo É um policial Que está investigando Esse assassino Em série Um suspense Ele sabe fazer suspense Chegamos aqui Com um filme Que eu particularmente adoro E toda vez que eu vejo Que faz James de Fincher Ele fez Porque eu sempre esqueço Você pensa e fala Nossa, eu não acredito Que é o curioso Caso de Benjamin Button De 2008 O filme é Inteligentíssimo Criativo E super bem feito Muito original Nosso querido Brad Pitt Brad Pitt de volta Todo mundo Quem não assistiu Vai assistir Em vez de você nascer Pequeno Ele nasce velho E vai rejevelecendo É uma forma poética De se ver O nascimento De uma forma Criativíssima Do cara E eu sou muito fã De David Pitt O próximo filme É um filme que eu não assisti Mas Junior fala muito dele Junior gosta muito Então no final Depois que ele fala do filme Ele vai falar Que David Pitt É muito bom É a rede social De 2010 Eu colei Porque eu esqueci A rede social Conta a história Do Mark Zuckerberg Que é o dono Do Facebook E agora ele é o dono Do Whatsapp Ele é o cara Conta a história De quando surgiu o Facebook Se você for um cara Assim tipo Revoltado da vida Você vai querer Escolher sua conta Do Facebook O filme é muito bom Ele conta a história De uma forma incrível Ele tem planos maravilhosos Uma técnica eficaz E é do David Fincher E David Fincher É muito bom Depois que ele fala Do filme Ele vai falar Que David Fincher É muito bom É do David Fincher E David Fincher É muito bom Eu acho que eu come Com algo Isso parece bom Isso parece muito bom As pessoas querem ir no internet E ver os seus amigos Isso é o que o Facebook Vai ser sobre Eu estou falando De tomar a experiência social E colocar online Finalizando aqui Este momento de euforia Porque a gente gosta muito Desse diretor Nós viemos com o filme De tirar o fôlego Que é Garota Exemplar De 2014 Eu juro Eu me arrepiei Agora Todos esses filmes Todos esses filmes Desse cara da sua moza O filme é com o Ben Affleck Que eu gosto muito dele também Garota Exemplar É um filme inteligente É um filme genial A mulher do Ben Affleck Ela é da hora Como desaparecida E ele Se transforma No principal suspeito E o final surpreendente Como sempre Todos os filmes São do David Fincher O David Fincher Ele dirigiu O primeiro episódio Da série House of Cards E ele é produtor Dessa série É isso gente Espero que vocês tenham gostado Esse foi mais um Ken Se você não viu os outros Vá lá Que tem vários Ken Mentira Só tem dois Esse daqui é o Nolan Pra quem não conhece Por causa do Christopher Nolan Se vocês tiverem Um diretor preferido Assim Nossa cara Fala desse diretor Porque eu adoro ele Nós vamos falar com certeza E esse é um quadro Que nós adoramos fazer Muito obrigado Por você estar assistindo Curta esse vídeo Assiste no canal Se inscreva no canal Compartilha em todas As suas redes sociais Clique em compartilhar Clique duas vezes Compartilhe de novo Mostre pra sua avó Mostre pra sua tia Mostre pra todo mundo Casado de Zó Fica por aqui Até mais Fica uma errada Fica por aqui Para você entrar Sempre que não tem 버�ido Somos as redes sociais Obrigado.